O Barqueiro Divino Poema de Paramaham, Selgananda Quero navegar meu barco muitas vezes Pelo golfo do além túmulo E retornar do meu lar no céu às praias da terra Quero lotar meu barco com os que aguardam Sedentos os que ficaram para trás E levá-los à lagoa opalina de iridescente alegria Onde meu pai distribui sua líquida paz que apaga todo o desejo Ó, eu virei várias vezes Transpondo um milhão de penhascos de sofrimento Com os pés sangrando, eu virei, se preciso for, um trilhão de vezes Enquanto souber que o irmão extraviado ficou para trás Eu te quero, ó Senhor, para que eu te possa dar a todos Quero a salvação, para que a possa dar a todos Liberta-me, então, ó Deus, da escravidão do corpo Para que eu possa mostrar aos outros Como eles se podem libertar Quero a tua eterna bem-aventurança Apenas para poder compartilhá-la com os demais Que eu possa mostrar a todos os meus irmãos O caminho para a felicidade para todos sempre em ti Apenas para poder compartilhá-la com os demais Dí-eu-lô-la, trechou-de-ya Apenas para poder compartilhá-la com os demais